Não é o nosso destino retornar e voltar para trás. Todos fomos, somos ou estamos no meio do caminho, aqui a maioria, como prisioneiros da mente. Por isso, não podemos nos transformar em tolos outra vez. Porém, quando passarmos para além do pensamento e na perspectiva da mente, parece que não sabemos mais nada. No ponto de vista conceitual, nos tornamos também loucos. Há muitas semelhanças entre a maneira como uma pessoa iluminada vive, pois transcendeu o pensamento. Já não está encurralada no pensamento. E o modo como vive a pessoa que ainda não atravessou o estado evolucional de ser prisioneira do pensamento. Ela não tinha de experienciar isso. Por alguma razão, a consciência floresceu daí dessa forma. O que é muito belo. Porém, para nós, será transcender o pensamento para nos tornarmos, digamos, tolos de novo. Poderemos dizer que não nos tornamos o Forrest Gump, porque há um conhecimento que aparece quando transcendemos o pensamento. Há uma consciência que não estava lá antes, no estado similar ao da natureza. Há um reconquistador do estado natural anterior. Todavia, esse restaurar. A propósito, todas as antigas civilizações falam, por exemplo, do mito da Idade do Ouro. Na Índia, em quase todas as civilizações, onde houve um período no qual todos viviam em paz e felizes. O mundo era uma espécie de paraíso. Isso também está presente no início da Bíblia. Portanto, deve haver uma verdade antiga aqui. Há um estado natural que os humanos perderam. Aqueles que não o perderam, obviamente, não precisam de o conquistar. E estão bem. Porém, há um destino para o estado evolucionário da consciência humana de o perder para voltar a ganhá-lo. E aqui estamos nós. Então, de uma maneira, esses humanos, os que transcenderam, olham para os outros humanos que ficam aprisionados no pensamento quando vivem afastados do momento presente. E não rotulam compulsivamente as coisas. Não são uma história ambulante. São bem simples. A necessidade de ser especial cai. Tornam-se completamente comuns, pois não precisam de projetar mais a sua especialidade tentando encontrar a sua identidade lá. Já estão em contato com a preciosidade que a sua essência é. Não necessitam mais de procurar a especialidade na forma. Que liberdade surge para nós agora que não precisamos de ser especiais para termos o sentido de quem somos. Assim nos tornamos comuns. Vocês têm essa bela expressão nas cenas de Dowest? O total abandono. O pequeno é um livro de sabedoria. É a expressão da vulgaridade ao seu vulgar. De se ser comum. Não se projetando na necessidade de querer ser alguém. Pelo contrário. É feliz por ser ninguém. Isso parece bem louco no ponto de vista da nossa civilização. As pessoas podem olhar para si como sendo ninguém e isso é maravilhoso. A única pena, que não é pena, é de agora eu ter ficado conhecido através do ser que despontou em mim e que acabou por se projetar também em especialidade. Havia tanta beleza em ser totalmente comum e ninguém duvidava que eu era vulgar. As pessoas diziam deve ir vê-lo, é tão vulgar. Apenas ser, viver no momento presente nada poderia ser mais comum do que viver alinhado com o que quer que é o agora. É tudo o que tem que fazer. Um famoso ditado zen, cortar lenha transportando água, tem um significado muito profundo, dizendo os homens capitam toda a sua existência. Zen, cortando lenha e transportando água. Duas das atividades mais vulgares naquele tempo. No nosso caso, será diferente, pois a maioria já não corta lenha. Atividade excelente, por sinal. Fazemos outras coisas comuns. O que está a fazer nesse momento é para fazer nesse momento e apenas isso. Não há mais. Cortar lenha? Ah, droga. Transportar água? Ah, só isso. Paz, vida. Não deixar que a mente interfira e diga quantos anos mais terei de cortar essa lenha? Se não fizer nada, continuarei preso aqui mais dez anos a cortar lenha. A ilusão do tempo voltou agora, outra vez para nós. Porém, apenas no exterior, não aqui no interior. No lado externo, o relógio continua a clicar tic-tac ou seja lá o que for nos tempos modernos. Isso não é o fim. Não há fim. Isto não é o fim, mesmo no fim da forma. depois do intervalo, voltaremos aqui para ficar algum tempo em silêncio, a não ser que algo aconteça. tic-tac 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 tic-tac